O processo começou há mais de 50 anos a passar. Esse é importante. Um tanto de mim, que eu também estava no nome, está contando a história de Nanuello. Esse é o apônio que sempre me avisava que estava escrevendo a história. Então, segundo que era a cana, sem tempo para escrever, eu queria acumular-se, buscar informações, cartas, entrevistas, portretes, para finalmente conseguir um curso de escrevimento criativo de Wintertime. E esse é o apônio com o resultado do e-book, para o menino holandês e agora também no papel. Uma por cumprir o e-book aqui? Bom, tem algum, cerca de mim, cerca de Suzy com o boi na abuana e também na Bruna. Ideia, talvez, para depois com o e-book aqui, a Patrícia, o secretário tem material visual com a comunidade do Boa Emira. Muito obrigada pela pergunta sobre o seu sonho de mim. Então, eu tenho que avisar que ainda tudo o que eu sonho está saindo. Então, eu tenho um plano, mas eu tenho uma sugerência pequena com ele. Então, eu consigo dizer que nós temos uma história bonita, mas eu tenho um material, eu tenho um material, eu sei que é rara vez. Então, eu tenho que compartilhar, porque eu tenho que compartilhar para ajudar a buscar uma história, então nós temos uma bonita história. Eu tenho que compartilhar para a secção de cultura, arte e literatura. Nós estamos trabalhando firmemente com a cultura, com o idioma materno, e, mais claro, agora com a nossa vida na Bruna, nós temos de abrir com diferentes culturas. Quanto é o nome, eu digo, só também, de caso aqui. Então, eu tenho que compartilhar para a cultura também. O que é que eu tenho que compartilhar para o tipo de projeto que eu tenho aqui? Nós estamos trabalhando para receber diferentes escritores, com o que é presente na Bruna, nós temos, entre outros, mais bonerianos com o que é Skibi, nós temos nossos próprios colegas aqui na Bruna, que também tem um pipeline para um projeto grande, que eu tenho que compartilhar para 100% de outras. Então, nós estamos trabalhando aqui, com o que é Skibi, com o que é Skibi, com o que é Skibi, nós temos para abrir, para receber vocês, como o Sambuque, e o Arte, de outra forma, não está me conosco por sua cidade. Você está interessada? Onde você passa? Por passar? Por passar? Na Oficina Discal Tranquil, porto-me em contato com o Sambuque via Facebook, na página de Sección Cultura, Arte e Literatura.